Como que é a raquete Pro Stock de Rogério Dutra Silva? Vem comigo que eu vou mostrar e comparar com a raquete comercializada na loja. E aí seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram na Abertura e Thumb? Hoje é um vídeo muito aguardado pela galera. A gente vai fazer o comparativo do que é uma raquete Pro Stock usada por um telhista profissional, especificamente o nosso ex-numeron brasileiro, Rogério Dutra Silva. A gente vai comparar com uma raquete comercializada aqui na loja. E já antes de começar o vídeo aqui, quero trazer, apresentar a presença do Valdirzão Maia, que é o nosso incorporador, certificado pela Ersa, que atua aqui na Wiener Academia de Tênis. E a gente veio fazer esse vídeo para mostrar para vocês, usar como curiosidades e até comparar a diferença de uma raquete Pro Stock para uma raquete comercializada na loja. Valdirzão, eu vou começar falando um pouquinho do que eu tive de feeling na quadra. Evidentemente que essa raquete está encordada com uma corda de nylon, que era uma raquete que estava exposta aqui na loja, né? Então a sensação não dá para você ter uma boa sensação. A gente está acostumado com uma corda com uma qualidade um pouquinho melhor. Mas eu vou falar uma sensação superficial que eu tive dela. E acompanhando alguns vídeos do Rogerinho, eu escutei a opinião dele e foi mais ou menos o feeling que eu tive da raquete. O que eu vejo? A Babola é uma raquete que solta bastante a bola, né? Ela não tem como característico controle. Ela otimiza mais a aceleração da bola. E o Rogerinho é um jogador que busca bastante aceleração na bola. Ele gira muito rápido esse punho. Então eu escutei ele comentando e senti um pouquinho na quadra que essa raquete está levemente de equilibrada para o peso um pouquinho mais na cabeça da raquete. O que ele busca com isso? Ele busca na hora que ele acelera, na hora que ele pega o spin, o spin cai um pouquinho mais rápido. Quando a gente coloca o peso um pouquinho na cabeça da raquete, a gente busca o spin otimizar mais. A bola cai mais na quadra para ele estar com que a bola dele estoura. Eu queria que você desse uma comentadinha sobre isso daí que ele falou no vídeo, que eu também notei na quadra. E um pouquinho que depois a gente vai comparar aqui o peso dela. A gente vai comparar como que a raquete, diferente da da loja. É, essa raquete dele, especialmente feita para ele, né? A fábrica já customiza, já vem customizada, como a gente já sabe. Ela tem um pouco de peso embaixo dos brumetes aqui na cabeça e distribuída com o carro, um pouquinho no coração. Mas isso tudo interno, tá? Não tem nada externo. Como vem configurada para ele mesmo, a fábrica já manda pronto. É, como você falou, ele busca profundidade. Por isso que ele quer o peso um pouquinho mais na cabeça. O spin profundo, né? Que é para manter a bola dentro da quadra. E com as particularidades que ele tem junto com a capitante e quem manda a raquete pronta para ele. É, essa daqui é a famosa raquete pro stock, né? A raquete no qual o tenista opina, no qual o tenista senta com a marca da raquete. E ele desenvolve e ele recebe a raquete da maneira que ele molda, muitas das vezes, com um peso diferente da que vem comercializada, com um balanço diferente da que vem comercializada. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pesar essa raquete. A gente está com uma raquete aqui, modelo novo, né? Dessa daqui, teoricamente. É, uma polis, né? O modelo seguinte. Exatamente. Então a gente vai pesar essa raquete. A gente vai mostrar a diferença, tem os grumings aqui também, né? Do Rogério. É, é um pouquinho diferente. Essa já tem a tecnologia do spin, né? Os grumings com spin effect, né? Que são grumings mais abertos para a porta balançar mais, para ajudar mais a morder essa bola. Essa aqui não. Ela já tem o grumings mais apertadinho, que aí, no caso dele, ele mesmo, que era o spin. Exatamente. Exatamente. O bicho roda bem a bola. Então a gente vai mostrar, já já, o Matheus vai enquadrar a imagem aqui. A gente vai mostrar a diferença dos grumings. Isso. E vamos pesar a raquete aqui. E também tem uma curiosidade em relação ao coração da raquete, que a gente vai fazer um comparativo, né, Valdivisão? É. Se vocês notarem esse coração um pouquinho mais fino, estreito, do que a gente vai começar É, ele é realmente maior esse aqui em relação a... Exatamente. Vamos pesar ela? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galera, agora a gente vai pesar a raquete aqui do Rogerinho, tá? Lembrando que ela está com uma corda nylon, né, Valdivisão? Que pesa um pouquinho menos, né, do que uma corda lá. Isso, tem uma pequena diferença de peso de uma corda pra outra, que é a que ele usa, se eu não estou enganado, é a original. Sim. São originais, então essa corda é um pouco mais leve, vai dar uma diferencinha de peso. Exatamente. E lembrando que a raquete está sem gripe também, galera. Que tal? Me puxa um do Rogerinho. Vou te falar que o homem tem a mão grande, hein, cara? Grande, grande. Põe a duradilha, é. Põe a duradilha, é. Põe a duradilha grossa aqui. Pesar aqui agora? Olha, o momento que todo mundo quer, Valdivisão. É, olha lá. 335 gramas. Aí o Matheusão colocou aqui. Agora vamos pesar a que é comercializada aqui. Nota. Essa daqui é um modelo novo, dando o Rogerinho, né? Acaba um pouquinho mais fino. E também a gente vai mostrar o peso que estão a vocês. 314 gramas. É isso aí, galera. Após vocês verem a diferença de peso, e é uma diferença de peso considerável, né, Valdivisão? A galera vai falar assim, mas é só 20 gramas. Mas 20 gramas numa raquete, você jogando durante duas horas com ela, muda bastante. Tem um grande slum com 5, 6, 7 gramas. Exatamente, exatamente. Você jogou muito grande slum. E também a diferença no balanço que a gente vai mostrar ainda nesse vídeo aqui pra vocês. Agora a gente vai entrar no ponto dos grumets aqui. Firma aqui mais de perto, Matheusão, pra gente. A gente vai mostrar o do Rogerinho aqui, ok? Mais retinho. E o Valdivisão vai mostrar a diferença do da comercializada na loja. Que é os grumets um pouquinho mais abertos aí. Um outro tema bastante importante, Valdivisão, é o equilíbrio da raquete, né? Isso. Conforme o que o Rogerinho mesmo disse, ele busca um pouquinho mais pra cabeça da raquete. De equilibrada pra cabeça da raquete. Isso. Então vamos testar aqui, ver se ela é mesmo mais pra cabeça da raquete aqui, ó. Ó, porque a gente vê que ela é de equilibrada levemente pra cabeça da raquete. Agora vamos testar essa daí que vem comercializada aqui na loja. Ela é levemente um pouquinho pro cabo. Então o Rogerinho busca aceleração bastante da bola, otimizar o spin dele pra essa bola cair bastante acelerada lá. Ele optou por colocar o peso debaixo dos grumets aqui. E uma coisa que não mudou, né, Valdivisão, é a especificação da corda, né? Isso. Ambas são 16x19, né? 16x19 e essa cabeça 100, cabeça 100. Exatamente. É isso daí, galera. Então se vocês gostaram desse vídeo de curiosidade, barra, a gente destrinchando a raquete do Rogerinho aqui, fazia tempo que a gente tava fazendo esse vídeo aqui na Winner, mostrando a diferença de uma raquete pro estoque, de um interesse profissional pra raquete comercializada na loja. Deixa o like aqui. Compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que curte curiosidades. Também se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Agradecer ao Valdivisão aqui pela disponibilidade. Muito obrigado, Valdivisão. E a gente vai voltar com o próximo vídeo mostrando como você medir o balanço ideal da raquete, né? Isso daqui é uma coisa adaptada, né, que todos os temistas fazem. Mas a gente vai mostrar aí num vídeo mostrando como que é o ideal da gente medir pra ter noção do balanço da raquete. Fala tchau pra galera. Pede pra galera se inscreva no canal. Tchau, galera. Se inscreva no canal e fique de olho aí, que a gente tá sempre escolhendo uma coisa interessante. Um abraço. Falou, até a próxima.